Hoje eu vou fazer mais um vídeo do canal Olá, olá, olá! O que é isso? Você está ficando bem! Você está ficando bem! Você está ficando bem! Você está ficando bem! Eu estou ficando bem! Eu estou ficando bem! Você está ficando bem! Eu estou ficando bem! É que é a perda! É isso que eu estou ficando bem! Eu estou ficando bem! Eu estou ficando bem! O que é que eu estou aqui? É assim, né? Vou pegar aqui ou não vai? Tem que se colocar aqui Ah, não, tá lindo que me vejo, é. Ai, meu. Não, cara. Não, cara, não, cara, não, cara. Não, cara, não, cara. Não, cara. Terceiro lugar. Ok, não judei. Acho que não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Agora vaza pro meio. E aí, não é, não é, não é, não é, não é. Mas cara que não é, espera que as pessoas se matem. Nada, 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 nada. E aí, espera que as pessoas se matem mesmo. Só isso que eu vou fazer. Vai correndo. Retomo. Meu Deus do céu. Tchau. 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 Hum, tem assim coisa. Olha o que ele pega esse aqui. Cadê aqui, meu? Sai. Já foi embora. Tô com vontade de ter até hoje, né? Tá. Tchau. Hum, pode ver, meu é que tê. Ah, pode ver, meu é que tê. Tê que ver, meu é que tê. Tchau, tchau, tchau. Tô sem mão na terra Minha mãe, isso é bom Eu vou ficar de ouro Tá, 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 tá Sai Sai Tem um carregão muito Sai Sai, eu Não, eu vou ficar de ouro Não, minha dor, que eu faz Eu saí correndo Esperando vida, esperando vida Esperando vida, esperando vida Venha cá Ganado Como coisa? Tem que pegar isso, ele acaba É, tem que pegar isso Vou pegar isso aqui Venha cá, vem Vem cá Anda Menos 5 Acho que foi tudo Bot Hello, hello, hello Baby E aí E aí Vem cá Corve Os carmes ficam aqui Tem cara de papo Eu estou querendo Olha os 50 contra 1 Vem cá Vem cá Vem cá Ah não, se você está contra 1 não dá Eu falei que não dá, se você está contra 1 Eu tenho que conseguir bastante trocas Muito bom Conseguir isso aqui Beleza, se você gostou do vídeo Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho Tchau